Fala galera o que que está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Bratsfoot e dois inscritos galera e esse galera pedindo dejo a vocês galera deixa o like vocês e compartilha galera aí na rede social galera vamos que vamos galera vamos que vamos aqui galera no último vídeo a gente foi muito bem galera e sim galera eu tô quero dizer a vocês aqui eu tô curtindo tem mais essa série vocês estão curtindo então deixa de comentar aí para eu ficar sabendo se vocês estão gostando pelo que eu tô vendo vocês estão gostando deixando o like estão aí comentando em todos os vídeos então vamos que vamos aqui galera a gente tá brigando aqui pelo acesso então não vamos desistir os campeonatos difícil mas bora tentar esse acesso nesse vídeo aqui só vai pegar pedrilha bora aí bora tentar pelo menos aqui conseguir quem sabe que duas vitórias e tá muito demais para a gente galera mas eu acho difícil praticamente a gente pode também levar quatro derrotas aqui consecutiva mas não bora com um pensamento positivo bora tentar ganhar aqui os jogos a gente pega a equipe do santa jogo difícil depois vim aqui a equipe do Figueirense depois vim aqui do Ceará e por último a equipe do Náutico aí também que vem fazendo aí um ótimo campeonato aí galera bora tentar ganhar para eles bora aqui ó a gente primeiramente vamos jogar aí contra a equipe do santa cruz bora ver aqui nossa equipe a nossa equipe com essa formação jogou bem jogou bem eu gostei gostei dessa formação aí deixa eu ver aqui ó com essa formação a gente jogou aqui foi contra a equipe do Brasil pelotas não foi ou foi contra a equipe do Goiás deixa eu ver aqui a formação que a gente jogou contra o Goiás não contra o Goiás a gente foi no 4-4-2 não a gente foi com essa formação mas depois ele mudou porque ele tava ali no defensivo a gente jogou aqui ó contra a equipe do Brasil pelotas com ela foi bem demais com ela aí e jogamos também aqui contra a equipe do Criciúma a gente também conseguiu a vitória então bora contra o santa aí bora pra cima deles bora com essa mesma formação aí se ele perder é porque a gente foi pra cima dele mas a gente tá precisando da vitória bora jogar aqui ó de azul é bora de azul a gente vai aqui nosso time Manoel Oliveira, Patrick Campos, Abelardo Júnior eu acho que vou deixar esse ataque aí vou deixar com opção aqui Felipe Santos e Gomatos é vamos que vamos aí pro jogo e aqui no meu campo tá tudo certinho vou deixar combatedor de falta aqui com com Ricardinho então eu acho que é só essa mudança aí Yuri não vou não vou com o Yuri não deixa eu botar aqui ó vai entrar outra aqui no lugar de Yuri opa vou ter a formação errada aqui ó dessa aqui vou botar aqui ó Victor Miranda aqui que jogou bem com essa formação aí então é ele que está de titular vamos que vamos pro jogo ali contra a equipe do Santa Cruz o jogo vai ser dentro de casa aí com a nossa torcida e é isso galera vamos que vamos ali contra a equipe do Santa Cruz aí ó zero zero por enquanto pode ser um gozinho ali e a conta gente ali ó Manoel Oliveira está amarelado ali ó Mateus nosso expulso galera expulso aqui já quebrou nossa tática hein já quebrou nossa tática aqui ó João Vitor nosso zagueiro expulso ainda também temos aqui amarelado aqui nosso zagueiro ali Mateus Eduardo deixa eu ver mais que não posso fazer aqui ó agora a gente vai ter que tirar um atacante então é Manoel Oliveira feio gol então vou tirar aqui a Belardo Júnior a Belardo Júnior vou tirar aqui é a Belardo Júnior vou tirar a Belardo Júnior aqui bota aqui mais um zagueiro ou é vou recuar aqui nossa zaga o recuar aqui também e vou botar aqui esse Luiz Luiz Santos pra cá vou botar aqui Patrick Campos deixa eu aqui ter cabeceio aqui ó aqui tem cabeceio é só o Patrick então vou deixar o Patrick aí eu vou botar aqui ó Bruno Belen aqui no time vamos que vamos aí para esse assunto jogo e bora botar aqui também Felipe Gabriel aqui na saca galera tomara que dê certo aí contra o Santa Cruz deixa eu ver pelas laterais eu vou botar aqui pelas laterais bora ver se ele consegue aí que sabe uns cruzamentos aí para a área a gente pode fazer um gol de cabeça ali ó 1x0 pra gente por enquanto jogo equilibrado outro chute para cada lado posso bola então eu passo bola ali mas bora tentar virar esse jogo aí bora tentar e virar como por causa desse homem galera praticamente tem que segurar mesmo ali no jogo então vamos por um tempo eu já vi a substituição que tinha que ser feita não sei se conseguiu empate aquele André Luiz ela empatou o jogo bora ver o que a gente pode fazer ó nosso time tá indo bem mas eu vou mudar aqui ó vou botar aqui Gabriel aqui que tem marcação e as três substituição que a gente tinha galera vão que vão aparecer dentro do jogo 1x1 contra o Santa Cruz Faca Pau Jorge consegue a vitória galera e esse galera nossa gol no finalzinho ali Luiz Santos é nosso volante ali fez o gol pra gente muito bom 3 pontinho conquistado aí ó olha o desempenho dos nossos jogadores como é que foi galera Bruno Belen entrou muito bem no jogo 8.7.8 aí no jogo aqui ó Luiz Santos nossa vamos lá vou melhor em campo 9.5 jogo bem demais nossos volante aí nosso ataque só cadê o mano a leveira jogo bem Patrick Campos é nosso ataque até que não rendeu muito o esperado agora agora e jogar contra aqui ó avc pela seleção aqui pela copa américa novamente então bora aqui escalar nosso time aqui rapidão para não perder muito tempo que eu quero lá ir para o jogo galera vou deixar aqui no 442 mesmo aqui ó no 442 vou tirar aqui Diego vou botar fazer só uma substituição aqui rápida aqui ó vou botar aqui Elias e vou botar aqui eu vou botar Diego Souza não vou deixar Diego Souza aí no banco e vou botar aqui da Veluz aqui na Saga vou levar aqui esse Gabriel Paulista aqui ó como opção Renato Augusto vou levar esse Renato Augusto que não vai ser desse Diego e esse é o time galera vamos que vamos ali contra a seleção ali do Paraguai vou deixar com um batido de falta aqui com o Willis não vou deixar com o Neymar mesmo ali um batido de falta vamos que vamos ali contra a seleção do Paraguai ali e isso galera começa ali a copa américa ali ó contra a seleção ali do Paraguai 0 a 0 por enquanto nossa seleção nossa não vem jogando bem esses homens jovens aí depois que a gente tirou nossa seleção principal então ó no próximo vídeo eu vou jogar com nossa seleção principal porque essa é o principal que eu digo é o nosso time aí do Interfeira que a gente vinha jogando muito melhor que essa seleção que a gente convocou aqui ó deixa eu ver aqui nossa nossa ele está cansado demais eu vou estar aqui Diego aqui improvisado aqui e deixa eu ver mais eu acho que é só essa mudança aí ó vamos aqui para esse segundo tempo 1 a 0 nossa 2 a 0 ali para a seleção do Paraguai e bora botar aqui esse Alexandro e bora botar aqui esse Gabriel Paulista e agora a gente não consegue novamente a vitória ali com a seleção brasileira 2 a 1 ali a gente fez um golzinho ainda bora ver aqui ó até amistoso aqui ainda agora com pela seleção e então a gente vai ter que convocar aqui nosso time aqui agora bora aqui eu convocar deixa eu primeiramente tirar aqui a todos esses jogadores aqui da nossa seleção pronto tira aí agora bora aqui ó procurar por time bora achar aqui nosso Intervilla aqui ó cadê o Intervilla? ela tá por aqui aqui achei cadê ou não? ah passou, passou galera tá aqui pra baixo deixa eu descer aqui nossa tá demorando muito, mas se eu passo assim passa muito rápido deixa eu ver acho que dá pra cá pra cima né aqui ó Intervilla achei aqui bora bora botar aqui todos os nossos jogadores aqui ó para a seleção principal é isso galera, a seleção totalmente desconfocada em nossa seleção principal está aqui ó Fernando Azele também eu convoquei que estava lá na equipe do Juinfili ou foi de Figueirense? parece que é de Figueirense que ele está emprestado em deixa eu ver aqui ó, ele estava aqui na equipe aqui do Juinfili emprestado já jogou 5 jogos, já fiz 12 gols lá na equipe do Juinfili e teve também aqui ó quem foi que está emprestado parece que é esse... não, Nael né, Nael que está emprestado mas eu não sei qual é o time de Nael galera, eu tentei procurar ali mas não achei ele então bora aqui pro jogo senão a gente vai ficar perdendo muito tempo aqui ó qual foi o outro que eu emprestei também galera, o outro eu emprestei foi Nelson Correa mas parece que Nelson Correa não é brasileiro por isso que ele não está aqui na seleção então assim, vamos que vamos aqui, a gente vai pegar a equipe do Azele aqui, não a seleção da Azele, um amistoso aqui, Internacional, então bora botar aqui nossa seleção, vou deixar no 4-4-2, vou botar o time pra cima a gente vem jogando muito bem com essa formação, então vou deixar com essa formação aqui ó bora botar aqui, vou botar aqui Fernando Delazera que está emprestado vou deixar Felipe Santos no segundo tempo eu coloco ele deixa eu ver mais o que eu posso fazer, vou tirar aqui, vou tirar Patrick Campos que está jogando aí a série B, então vou tirar aí nesse jogo, vou botar aqui ó esse Igor Matos e é, esse eu acho, esse é o time que a gente vai jogar Ficatinho, vou botar aqui ó, K1 aqui e no meu campo está certo Felipe Caprião, João Vitor é, esse é o time galera, vamos aqui, vamos ali contra eles, vou levar aqui vou jogar nesse jogo aqui Yuri, deixar aqui Gabriel aqui com opção galera, vamos aqui vamos pro jogo e vou jogar esse jogo aqui ó, vou dar a chance aqui agora a Júnior César aqui nosso goleiro agora sim, vamos que vamos ali contra a seleção aí da Argélia e isso galera, rola bola ali, começa o primeiro tempo ali contra a seleção da Argélia ali, amistoso aqui internacional vamos que vamos aqui, nossa seleção pô, outro jogo para cada lado, jogo está totalmente equilibrado, 50% para cada lado então, eu vou deixar o time assim, vamos que vamos aí para esse segundo tempo nosso, 1 a 0 ali para eles para fazer uma mudança, vou botar aqui ó Felipe, esse Fernando de Lazeri e vou botar aqui no meu campo esse Leandro Oliveira aqui, deixa eu ver mais o que eu posso fazer eu acho que, deixa eu ver é, eu acho que é só essa mudança aí galera, só essa mudança aí temos aqui Manuel José para botar na saca, temos Bruno Belém mas não vou tirar aqui Luiz Santos então vou tirar aqui na lateral vou botar aqui ó, Gabriel aqui fã que vão aparecer dentro do jogo nossa 2 a 0 ali nossa seleção não conseguiu ganhar ali para a seleção da Argélia a gente jogou muito mal aqui quanto a seleção deles agora, bora jogar aqui ó pela série B do campeonato a gente conseguiu a vitória contra o Santa e estamos ali no G4 conseguimos entrar no G4, bora pegar agora a equipe do Figueirense que se encontra ali ó em décimo colocado ali com 37 pontos galera, bora tentar ganhar para eles essa fã a gente jogando muito bem mas temos dois desfalques um expulso e o outro tem 3 nossa, 3,14 amarela nossa Zega ali desfalcada então bora botar aqui ó, Felipe Gabriel que ele é esquerdo, bora botar ele aqui e bora botar aqui Manuel José agora temos aqui Guilherme Moura aqui como opção que estava emprestado, voltou ele em empréstimo e esse último a gente jogou muito bem com essa formação contra eles, contra a equipe do Santa bora ver que a gente consegue também arrancar uma vitória aí da equipe do Figueirense, esse jogo vai ser fora de casa mas bora, bora confiante, bora tentar aí essa vitória, boa jogada de vermelho e isso galera, vamo aqui vamo ali contra a equipe do Figueirense 0x0 por enquanto pode sair um golzinho um azele para eles, João Pedro a gente consegue um empate ali com a Bela Rato Júnior vamo aqui vamo, a gente ta jogando bem porque fora de casa, fora de casa ali ó a gente ta indo muito super a equipe deles a gente deu ali ó, posso bora a gente ta com uns 54% posso bora 11 chutes contra 7 a gente ta indo muito bem no jogo bora tentar abrir esse jogo aí ó eu vou botar aqui, eu tava precisando botar aqui Gabriel, mas não vou deixar mais um pouco ali fita a Miranda ali, vamo que vamo para esse segundo tempo, nossa a gente consegue um empate novamente, nossa ele faz mais um ali 3 a 2 ali para a equipe deles bora botar aqui ó, Felipe Santos botar aqui Felipe Santos aqui no lugar de Manuel Oliveira deixa eu ver mais o que a gente pode fazer eu acho que é só essa mudança nossa equipe ta indo muito bem ó a gente deu 17 chutes o gol de lá contra 12 ele foi que eu acho que eu consegui um empate ali boa aquela Felipe Santos ali ó, entrou ali fez o gol pra gente, a gente consegue um empate aí nesse finalzinho do jogo a nossa reserva ali, entrou inspirado ali fez o gol de um empate ali pra gente bora jogar agora contra a equipe do é do Náutico não é, é contra o Ceara agora aí Náutico é o último jogo então ó, sem mais delonga aqui vamos aqui, vamos ali contra a equipe do Náutico a gente fica no empate, estamos além de um G4 ali com 44 pontos a gente vai pegar o Ceara, a briga direta aqui pelo G4 bora tentar ganhar esse jogo se a gente ganhar esse jogo aqui, a gente praticamente ali já fica uma boa vantagem ali do que está ali escrito colocado ali então ó, bora tentar ganhar esse jogo o jogo vai ser dentro de casa, essa função a gente entende muito bem volta aqui nossa zaga titular aqui o capitão aqui é o nosso zagueirão aqui é o Matheus Eduardo e eu acho que eu vou deixar esse time, a gente está jogando muito bem com essa formação vou continuar assim, tá dando certo então vou deixar assim fã que vão ali contra a equipe do Ceara vai jogar de azul ali e esse galera fã que vão ali contra a equipa ali do Ceara, Ceara, Ceara por enquanto nossa, já começou muito mal ali ó amarelo ali para nós a gente faz um golzinho ali com o Ricardinho a gente começou mal porque é nosso atacante aqui, Patrick recebeu o amarelo mas Ricardinho aos 38 minutos do primeiro tempo a gente conseguiu ali abrir o placar mas o jogo estão jogando muito melhor que a gente estão ali com 52% de fós bola contra com a NTI, outro da gente e outro chute contra seta ali da gente bora tentar melhorar aí nesse segundo tempo porque a gente está indo bem né, estamos indo bem a gente conseguiu abrir o placar, a gente faz mais um ali ó Vitor Santos ali 2 a 0 ali em cima da equipe do Ceara e isso galera, vamo que vamo ali contra a equipe ali ó do Náutico 0 a 0 ali por enquanto, a gente tem um pênalti aqui pra gente bora botar aqui ó invenenalização em velocidade tem aqui a Belardo Júnior que vem atravessando uma ótima fase aí também e temos aqui o Manuel Oliveira agora vou deixar aqui com o Manuel Oliveira ali para bater esse pênalti ali, o Intervila tem um pênalti caminhando em seleção da bola um bicudo na bola pode ser na trave, nossa perder um pênalti a gente leva o gole logo em seguida ali e a gente consegue um empate ali 6 de mil ali com a torcida ali, Manuel Oliveira ali empate o jogo aí nesse primeiro tempo deixa eu ver, nossa essa formação é muito chata mas a gente ta indo bem a gente ta chutando em gol mas eu vou mudar galera, vou mudar eu não gosto de jogar contra outro time que ta jogando ali no 3-5-2 então vou tirar aqui quem? vou tirar aqui Igor Matos aqui nosso atacante aqui e vou botar aqui ó Bruno Belen aqui que vem entrando também muito bem nos jogos e essa vai ser a formação deixa aqui pelas laterais então vamos aí para esse segundo tempo 1 a 1 contra a equipe do Náutico ali a gente vem jogando muito bem nesses 3 últimos jogos aí bora fazer uma mudança aqui ó deixa eu ver aqui ó gente ta bem nossa mas melhorou muito o time desse ali ó então bora botar aqui Felipe Santos aqui no ataque e bora botar aqui ó Gabriel aqui que ele é um jogador defensivo bora bota ele aqui ó as 3 substituição que a gente tinha bora ver se ele consegue segurar o Náutico nossa a gente leva o gole e ainda tem um pênalti ali para a equipe do Náutico mas bora nosso goleirão ali pode pegar mais um pênalti esse do meu mãe que ele pegou alguns pênaltis na trave também ali eu chutou bora empate agora gente é com a gente não acontece o que aconteceu ali com a equipe do Náutico que a gente perde aí para a equipe do Náutico ali de 2 a 1 a gente ainda está ainda no G4 né provavelmente sim bora ver aqui ó série B é estamos ali no G4 só um ponto de vantagem aqui da equipa do Ceará bora tentar agora ganhar ó a gente vai jogar contra a equipe Paraná vai ser no próximo vídeo a gente jogou bem jogando muito bem nesse vídeo aqui assim galera dei um bug ali no no vídeo do contra o Ceará ali porque travou aqui o o gravador ele as vezes dá uma travada aí aí quando eu olho quando eu dou uma olhada aqui no gravador tá parado então eu aperto novamente mas a gente só não perdeu um pouco ali do jogo ali contra a equipe do Ceará mas pelo menos a gente conseguiu a vitória que foi de 4 a 0 ali a gente ganhou de 4 a 0 ali para eles antes ele se gravou eu estou falando aqui porque quando eu fui lá estava parado ali o gravador mais provavelmente eu acho que não gravou então eu estou avisando aqui para você ó ainda ganhou aqui de 4 a 0 ali para a equipe do Ceará então é isso aí conseguimos aí estamos aqui no G4 aqui com 47 pontas bora tentar permanecer aí ainda dá tempo da gente brigar ali pelo título se a gente vinha jogando bem esse futebol o futebol que a gente vem atravessando aí essa fase aí a gente pode brigar aqui pelo título mas vamos que vamos em cada jogo ali a gente fora brigar pela sociedade a gente briga pelo título então é isso galera vou ficando por aqui vídeo não deixe a você se inscreva no canal deixe de like compartilhe nas redes sociais galera e até o próximo vídeo fui